Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti, Senhor, meu coração é para Ti. Porque Tu me deste a vida, porque Tu me deste o meu fim, porque Tu me deste sofrimento, me deste amor. Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desce o carinho Me desce o amor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti, Senhor A minha vida é para ti Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desce o carinho Me desce o amor Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desce o carinho Me desce o amor Porque tu me desce o carinho Porque tu me desce o carinho Porque tu me desce o carinho Me desce o carinho Orai, irmãos e irmãs Que tu me desce o carinho Que tu me desce o carinho Que tu me desce o carinho Mãe de Deus Do antigo aniversário E nos vem a desce o carinho E nos vem a desgraça Mas nos vem o virginal Da filha de Sião Gérgido aquele que nos alimenta Com o pão do céu E garante para todo gênero humano A salvação e a paz Em Maria é-nos data a graça Que por ela tínhamos perdido Em Maria, mãe de todos os seres humanos A maternidade livre do pecado e da morte Se abre para uma nova vida Se grande é a nossa culpa Bem maior se apresenta a divina misericórdia Em Jesus Cristo, nosso Salvador Por isso, enquanto esperamos a sua chegada Unidos aos anjos e a nossos santos Cheios de esperança e alegria Nós os louvamos Cantando algumas sombras